Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Novidade no aplicativo do C6. Não para também, né? Já anunciamos várias novidades, não para de ter novidade no aplicativo do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartunes de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. Gente, o C6 Bank com novidade, cara nova no aplicativo. Abrimos o aplicativo e vejamos então a interface do C6 Bank. Saldo em reais, logo em seguida a gente observa ver extrato. E logo abaixo ver extrato, crédito, C6 Store, cartão, pagar contas, recarga, transferir, trazer salário, C6 Câmbio, trazer dinheiro, C6 Kik, débito automático, chat, C6 Tag, investimentos, átomos e reordenar os menus, tá certo? Logo abaixo, eu observo o que eu tenho para você. Tem a opção do Natal. No caso, mais Natal, C6 Bank. Ofertas exclusivas na C6 Store. Duas vezes limite de crédito. Três vezes pontos átomos. 6% de cashback em pontos. E logo para o lado direito, você vai ver aí a C6 mais benefícios. Tenha vantagens e descontos exclusivos para você. Pague com seu cartão C6 e tenha ofertas exclusivas. Aproveite. E logo abaixo, tem o Pix. Pagar, receber, transferir minhas chaves Pix. E logo também, temos sugestões C6 para você. Investimentos. Transferir recargas átomos, débito automático e pagar. Exibir saldo bruto. Histórico de fatura. Programa de pontos, átomos. Cartões de crédito. No caso, todos os cartões que você tem. Tá certo? Caso eu queira solicitar um cartão adicional, tem também. Vamos então navegar na opção de crédito. Clicando em crédito, eu posso ajustar o meu limite. Caso tenha um pré-aprovado aí, você clica então em ajustar limite. Clicar em ajustar limite, você pode tirar o dinheiro do cartão e transferir para o saldo da conta. Tá? E caso você queira um cheque especial, esse limite da conta se torna, como se fosse, né? No caso, um cheque especial para você aí. Tá certo? No menu C6 Store, como vocês sabem, o C6 Bank no mês de dezembro está com uma promoção. Tá certo? Onde você tem o limite do cartão em dobro, exatamente isso. Se o seu limite é 10 mil, vale 20. Tem 5, vale 10. Tá? Então em dobro. Promoção de iPhone até 22% de desconto, tá ok? Clicando no menu cartão, você pode escolher os cartões que você quer, as cores que você quiser do cartão. Mudar de senha, pedir um cartão adicional. Cartão virtual tem também, ter maior segurança no caso, né? De ter um cartão do C6 Bank. No caso, o virtual, ele traz maior segurança. Se você trazer o salário, então, para o C6 Bank, você escolheu o C6 Bank como seu banco, né? Então se você é um cliente que tem o cartão estándar, cartão C6 vai ganhar 3 mil pontos durante os 12 primeiros meses. Sendo 250 pontos por mês. Se você é um cliente C6 Carbon, então você vai ganhar 12 mil pontos, tá? Durante os 12 primeiros meses, sendo mil pontos para cada mês. Se eu clicar em C6 Câmbio, então eu teria a opção de escolher a conta global, tá? Então eu posso escolher, no caso, o câmbio. Eu escolho, então, a conta global. E aí eu posso ter a conta com saldo em euros ou a conta com saldo em dólares. Você que escolhe qual tipo de conta que você quer. Você escolhe qual cartão que você vai receber também. Ou o cartão euro ou o cartão dólar. Já temos um vídeo mostrando o cartão dólar card e o cartão euro card aqui no canal. Caso eu queira ver uma tag, então eu escolho a tag do C6. E eu vou trazer, então, a tag para o meu carro, né? E com essa tag eu irei passar em pedágios, em shoppings, estacionamentos que tenham convênio com o C6 Bank, tá? Essa tag é grátis, você não paga nada. Tag Pass do C6 Bank é totalmente grátis, sem anuidade, sem tarifa nenhuma. Você só paga o que você usar. E desconta automaticamente da sua conta corrente. Investimentos? Tem também no C6 Bank. Você pode escolher o menu investimentos e fazer investimentos tranquilamente junto ao banco digital C6 Bank. No caso, parceria com a TIM, caso você escolha um dos planos da TIM e coloque em débito automático ou pague através do banco C6 Bank, você ganha mais benefícios com a operadora TIM, tá certo? E também pode receber o convite para um dos cartões standard ou carbon do C6 Bank, tá ok? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais, hoje, C6 Bank. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje vai para todos vocês, meus amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto